bom amigos vocês estão no canal do morceguinho e vamos seguir com mais um vídeo de aventura hoje eu tô aqui numa mata fazendo uma caminhada e fazendo uns vídeos aqui ó e tem uma cachoeira e ali passa, passa uma água cedo aí ó então vou seguir por esta trilha não sei para onde vai, para onde vem, mas vou fazer uma aventura aqui nessa trilha da mata enquanto isso já vou mandar um alô para o meu amigo João Francisco de Votorantim São Paulo então tá aí ao meu amigo João Francisco de Votorantim São Paulo um abraço aí para ti continue ligado no canal do morceguinho hoje o tempo tá muito bom para fazer aventuras então vamos seguir aqui por esta trilha aí muito frio hoje aqui mês de junho tá dando frio agora duas horas da tarde a temperatura tá em 6 graus muito frio é uma trilha aqui que não sei para onde vai eu andei mais ou menos um quilômetro e meio por esta trilha não tem como vir de de automóvel por aqui porque olha como é que tá isso aí é trilha de motoqueiros eu vi pela estrada geral que tinha essa trilha me desloquei a pé às vezes como diz outro quem procura acha às vezes posso encontrar alguma coisa interessante e se não encontrar o interessante já tá aí a natureza aqui parece que passou uma estrada aí andei tanto quase dois quilômetros cheguei numa aqui tem uma cerca uma estrada geral cruzar por cima aqui olala não sei para onde vai é isso vou dar uma caminhada por aqui curti um pouco da natureza, vai dar um giro aí galera, cuidado aí, se tem alguém tonto, vai ficar mais tonto ainda, aqui tem, era tipo uma trilha, mas está meio interrompido, quanto pinhalhote, que chamam de pinhalhote, olha aqui o sardinho e tal, está beleza, está bem quentinho, imagina 6 graus, aqui parece que esse pinhalhote, ele é espinheiro americano, lá na China, tem a mulherada que faz um vídeo, é de, no meio desse pinho assim, nos Estados Unidos, na China, tem muito desses pinhos assim, fazem vídeo no meio desses matos, com os baracos, esses cortes que fizeram assim, é para extrair a cola, ó, isso é tudo para extrair a cola, do espinho, ali está passando um automóvel, lá, e foi, vou mostrar se tiver uma sacola, que eles colocam ali para extrair a cola, aqui tem uma, sacola de raposa, aqui, ó, esse tipo de sacola, colocam aí, ó, para extrair, daí a cola desce, ó, mas aqui já estão abandonadas, as abelhazinhas já estão ali, pegando cola para fazer os fábulos, aqui já foi extraído todos esses pinheiros aí, e retiraram bastante cola, eles fazem o corte aí, colocam a sacola de plástico aí, a cola, ela entra aí, ó, nessa cola, e essa cola, então, é, é para fazer aquela, aquela borracha branca, que eles usam nos colégios, e também aquela outra, porque ali saia cola branca, e também aquela outra borracha, borracha branca, ali tem mais sacolas que eles já abandonaram, que era para, para tirar, de bom já, já extraíram o tempo, e aqui, agora, eu vou para aquele lado, aí, aqui tem, parece uma, um trilhozinho, trilho de tatu, ó, as sacolinhas estão grudadas ali nesse posto tudo, talvez está cheio de cola aí, ó, ó, olha, ó, essa parte aí é cola, vou mostrar um pouco aqui, aqui, a cola, cola branca, ó, grudou no dedo, aí tem mais, ó, ó, olha só, cola, menino, como ela gruda ali, ó, e, passar aqui no capim, para tirar essa cola, cola grudenta, não consegui, vamos ver até, onde dá para, para caminhar por aí, faz uns vídeos, uns 10, 12 minutos, tem essa cola para todo lado, talvez eles venham ainda, recolher a cola aí, mas pelo visto, isso já ficou abandonado, já está tudo em, puro mato, olha, quanta cola ainda, e dentro dessa bolsinha, tem bastante, são quilômetros, de, de alvoredo aqui, ó, às vezes tem um, um troço lá, que não sei o que que é, ao menos alguma coisa deu, para achar ali, ó, é um, um tubo, parece um, um negócio de ferro lá, meio, meio, meio estranho, aquele troço lá, né galera, no meio, do pinho ali, aqui o vento andou derrubando muito, árvore, mas olha a altura que tem isso aí, isso tem, é a base de 30 metros a mais, de altura, todos, os pinho colocaram essa cola, aquelas que eles já retiraram aqui, é porque estava cheia de cola, e as que estão ainda ali, abandonadas, porque tinha pouca coisa, daí nem tiraram, olha quanto, quantos pinho que tem, alvoredo aí, aqui não sou chamo de pinho, ou pinho aliado, aquele pinheiro, pinheiro americano também, e ali está aquele negócio, ó, troço estranho isso aí, mas vou dar um chego mais por perto, para ver, super bacana, local aqui para, tem um barato, pode até pernoitar aqui, mas aquele troço ali, não sei, o que é isso aí, é ferro, é um, parece um prédio de alto, é feito de, de lata aquilo ali, isso tem, vamos ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, deve ter um, uns 12 metros de altura, será alguma, caixa d'água, alguma coisa assim, caraca, aqui tem um, um tampão, aqui na frente, parece, ó, o meu dedo está ainda colando, chega a ficar grudado, parece que eles, aqueles tampões de caldo e ron, que eles usam as filmas, para colocar lenha dentro, e é tudo, ó, parafusado, olha o tanto de parafuso, aí que tem, e a grosura desse aí, deve dar um, uns dois metros e meio de grossura, e a altura, ela soma mais ou menos uns 12 metros, ou mais, e vai na ponta do espinho, aqui dá, dá para ver que cavaram, a terra, fizeram, uma montanha de terra, onde eles cavaram, para fazer a planagem, para construir esse negócio aí, ali, agora deu para notar, ali tem um cano, ó, eu acho que, vinha água, de algum lugar, lá para baixo, sei lá, algum lugar lá embaixo, da onda que eu passei, há pouco, daquela cachoeira, talvez uma, bomba mandava água, até aqui, ó, e tem abelha, sai daí abelha, e daqui então, a caixa despejava água, para, para outros, outros lugares, aqui, aí tem um, um troço de ferro, aí, e aqui tem o cano, que onde despejava água, seria a saída, então, saída d'água, aqui está, já está furado, e, 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 tem abelha aí, tia, minho, nossa, isso aí deve estar cheio de, de aquela tal, de papa carne, olha lá em cima, dá para ver, as abelhas, estão lá, esse tipo de abelha, só fazem fava, eles fazem um metro, por semana, é bem conhecida, essa preguinha, de abelha ali, olha lá em cima, olha o tanto de abelha, não é abelha, que faz mel, é, é uma porcaria, de abelha, tal de, chamo aqui no sul, é chamado papa carne, não presta para nada, essas abelhas, teve um, vizinho meu lá, que, ele tinha uma casa, mais no interior, ele precisou, sabe o que que ele fez, meteu fogo na casa de madeira, porque, a casa estava cheia, de favo, cheia de favo, dessas porcaria de abelha, elas só fazem, só favo e filhote, só isso, então, isso aí, eu acho que deu para entender, era uma, uma caixa d'água, de ferro, lata, lá em cima, está tampado, mas agora, ele está, como vocês viram, está furado, isso aí, deve estar cheio, de abelha, aí dentro, precisaria, aqui, o dono, deve fazer isso aí, porque isso ali, ela, ela mata até animal, deveu botar, um veneno ali, para combater, essas porcaria, porque quando eles, vão trabalhar aqui, nesse espinho, essas abelhas, vão incomodar, que isso aí, deve estar cheio, elas fazem, como eu disse, um metro por, por semana, quadrado, de só favo e filhote, lá embaixo, a parte baixa, que vocês viram, tinha uma crescinha, já começou a sair, abelha, então, quer dizer, que está cheio, isso aí, é uma caixa d'água, que ela está, e agora, as abelhas, se abrigaram, se fosse abelha de caixa, aquelas que fazem mel, aí sim, aí podia, deixar, aquelas produz mel, mas essas, essas porcaria ali, só atrapalham, então é isso, uma aventura boa, aqui no meio da mata, encontrar até aquele negócio, lá abandonado, é mato para todo lado, agora eu tenho que, ver como é que eu faço a saída, mas, aqui não, não tem como perder, tem uma estrada logo, abaixo, e vai dar saída, esta árvore aqui, é um, uma árvore de eucalipto, o eucalipto comum, esse é puro cedro, puro cerne, esse, é o eucalipto comum, cascudo, dá para ver que a cascadeira é grossa, aqui no sul, ninguém mais planta, esses eucalipto, porque é muito demorado, para, para se desenvolver, aí eu até mais, mais árvore de eucalipto, esse tipo de eucalipto, cascudo aqui, é uma madeira que, quando seca, o verde também, ela não, ela não tem fim, tão fácil, eles fazem a tal, de carroceria de caminhões, para aqueles, aqueles caminhões que carregam o gado, ou tudo isso que vocês veem, aquele eucalipto, cascudo, isso aí que eles fazem, a madeira, para a carroceria, por isso que, as carrocerias de caminhões, é muito, duradoura, dura muito, elas não apodrecem, mesmo estando na chuva, porque é feito, desse tipo de material, dá umas varas reta, claro, dá varas grossas, até, a planta grossa, até de um metro, mas isso demora, 40 anos, para dar, uma grossura de um metro, você tem um cerne especial, é que nem ferro, quase, mas aqui tem que, também tem que ser quase de ferro, para caminhar aqui, porque, aqui é uma capoeirada, isso aqui, vou mostrar, alguém talvez conheça isso aí, só que aqui no sul, chama de infalivina, se você pegar só uma pontinha assim, só uma pontinha assim, e mascar, você vai cuspir, é, é um infalivina, é bom para, você está meio empanturado, alguma coisa, mas isso aí, é muito, muito pinicante, é picante, diz outro, pois é, aqui só você vê mato mesmo, então, você que, ali tem mais sacola de cola, você que está, vendo as imagens, está pensando em se inscrever, e não se inscrever, não perca o tempo, dá uma clicada lá na, ao lado, ao lado do, onde é que diz, inscreva-se, dá uma força aí para o canal, que, esse canal aqui, opa, estou pulando por cima aqui, do, do espinho, por cima da história, esse canal aqui mostra, tudo que é a realidade, e agora, aqui tem, pinho derrubado pelo vento, virou uma, uma bagunça aqui, estou caminhando um pouco, por cima aqui da galheira, então, como eu disse, aproveita, se inscrever no canal, você que não está inscrito ainda, pode deixar os comentários, e aqui eu vou dar, uma blandeada, porque, aqui está, está complicada a coisa, é muito, árvore caída aqui, olha, e aqui o pessoal, trabalhou por todas as árvores, colocaram, aquelas, sacolinhas, para extrair a cola, dá uma tropeçada, aqui vai para o chão, mesmo estando ali, de sapatão, já está molhado, isso que, está, é a umidade do sereno, que não seca, fica o dia inteiro molhado, só no verão, para secar mesmo, olha as árvores caídas, menino, aqui, aqui, tem uma, uma descida, descida lascada, aqui, pois é, lavou, descendo por aí, aqui é dos pinhalhotes, aquela flor, muitas vezes, eu uso isso aí, para, para fazer fogueira, acender o fogo, está brabo aqui, o cruzamento, olha os pedrão aí, pisar por cima, dos pedrão, e descender, olha lá, ainda estou carregando, um saco, com, com umas roupas ali, porque aqui, a gente se molha muito, no meio desses macos, e aqui, tem um estrupício, para descer, olha, que espiral que tem aí, mas então é isso aí, galera, eu vou, finalizando por aqui, olha os pedrão que tem aqui, onde eu desci, eu desci por aí, como não vai, dar tremedeira, na imagem, passando, nos lugares, olha o tamanho desse pedrão aí, será que tem algum, ouro enterado, agora tem que vir com, com o detectador, de metal, dar uma conferida por aí, olha os eucaliptos ali, aqueles cascudos, já há muitos anos, plantaram isso aí, olha cada, cada lugar que tem aqui, cada toca aí, buraco, pode ter esconderijo, de antigamente, ou de hoje, olha, 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 ali já está a estrada, ainda bem que passou o alto, deu para ver, que ali passa a estrada, ali tem mais um, mas então é isso aí, galera, espero terem gostado, eu voltarei então, numa próxima aventura, até mais, e aí,